Erechim 100 anos. Aqui é nossa casa. O pai era alguém, assim, duro para os criminosos. No lar, na família, era extremamente um pai coruja, extremamente brincalhão. Foi criado pelos avós em Bagé, depois mudou para Passo Fundo, onde foi funcionário da saúde, até entrar na polícia civil e vir para Erechim na década de 70. E foi aqui que ele começou a construir a história dele como policial. Para mim, um dos melhores policiais, não por ser meu pai, mas pelo respeito que construiu, por ser até hoje lembrado, até em reuniões que envolvem a segurança pública, citam o nome dele. O pessoal mais antigo aí lembra com carinho. É sensacional uma personalidade, assim, que faz extrema falta hoje em dia. Foi em Passo Fundo que ele conheceu minha mãe, casaram em Cochilha, o pai teve cinco filhos. Hoje tem eu e dois irmãos vivendo em Erechim, um está em Rondônia, o outro em Santa Catarina. Mas a história do pai, realmente, ela se construiu aqui em inúmeros casos, desde os mais simples até na caçada ao Luiz Baú, um dos serais killers mais conhecidos aqui da região. Ele veio a falecer em 1994 e, como eu disse, o pessoal mais antigo aqui lembra com carinho. Quando estávamos levando o corpo, estava indo para o cemitério, no caminhão dos bombeiros, a gente escutou foguetes em vários pontos que, na época, eram conhecidos como domínio da criminalidade. Então, essa parte da sociedade aí, realmente comemorou a morte dele, mas muita gente, gente de bem, lamentou e sente falta até hoje. O que eu lembro dele é quando, o que me marca mesmo com carinho, é quando ele estava fazendo a academia de polícia em Porto Alegre. E ele vinha visitar de vez em quando e trazia em vidros de Nescafé, gominhas, docinhos para a gente. Ele jamais, ele passava, às vezes ficou até sem comer para concluir o curso, mas jamais esqueceu da gente. Te amo, te amo de coração e sempre tento seguir aquilo que o senhor me ensinou. É, de coração, amo mesmo e tento ter essa... Tento ter esses valores que o senhor sempre passou para nós. Eu acho que a gente tem que ter fé, fé num futuro melhor. Eu acredito que hoje o que eu quero para a Erechim é o que todos querem, é uma saúde de qualidade, uma segurança de qualidade, uma educação de qualidade. O momento é turbulento. Então, nós precisamos ter fé e manter nossos valores, lutar pelo aquilo que queremos, botar, arregaçar as mangas e tentar recuperar tudo aquilo que vem sendo perdido, que vem sendo deixado de lado e esquecido. São os alicerces que vão fazer um Erechim mais forte, um Erechim melhor. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri